Eu não sei se vocês sabem, mas o salário médio de um agilista no Brasil é de 10 mil reais por mês. Você começa como um Scrum Master ou um Edul Master, que aí você pode começar com 5 mil reais, 6 mil reais, e logo em seguida você já pode evoluir para um Edul Coach. Então, se você digitar no Google Edul Coach, você vai ver que a média salarial é de 10 mil reais por mês. E não precisa ser da área de tecnologia. Muita gente acha que tem que ser formada em ciência da computação. Eu digo assim, gente, Métodos Ágeis nasceu para ajudar a área de tecnologia, mas hoje a gente está utilizando Métodos Ágeis em qualquer área. E como a agilidade não tem um curso superior para você se formar em metodologias ágeis, qualquer pessoa, ou seja, pessoas comuns de qualquer área pode sim ser um agilista se você quiser, tá? Então, basicamente, se você gosta de trabalhar com pessoas, de ter aquele olhar de identificar desperdícios, de otimizar processos, vocês estão no lugar certo. E aí Tchau, tchau.